Cinco provas que ele não está apaixonado por você. Hoje eu vou te ensinar cinco sinais que o homem realmente demonstra que não está apaixonado por você. Muitas vezes você não percebeu ainda porque você não entende tanto da mente masculina. E por que você talvez não entenda? Porque a mulher, ela tenta entender o homem pensando como mulher. Por isso que ela não entende o comportamento masculino. A mesma coisa o homem, quando ele tenta entender a mulher pensando como homem, nunca entende e faz tudo errado. Agora, a partir do momento que você conheceu os cinco sinais, ou você pode abandonar ele, ou pode começar a ficar com outro cara, você decide. Ou também você pode aprender a fazer um cara correr atrás de você, que é o que eu ensino aqui no canal. Mas no final desse vídeo eu vou te explicar uma oportunidade única de estar perto de mim, comigo no WhatsApp, onde eu vou te auxiliar, tá? E não só você, mas as suas amigas, a fazer um cara correr atrás de você, tomar controle sobre a situação, entender a mente masculina e saber o que faz um cara se apaixonar e ficar de quatro avelhado por você, tá bom? Eu sou Diego Matos, coach de relacionamentos. Eu treinei durante muitos anos, homens, pelo Brasil inteiro, a conquistar uma mulher, a se desenvolver como homem, saber realmente ser um homem inteligente, elegante. E eu entendo muito sobre a mente masculina, porque eu entrenei eles. Então, a partir de agora, você vai parar de ser enrolada, porque eu vou te ensinar tudo sobre a mente masculina. Então vamos lá, quais são os cinco sinais, Diego? Um dos cinco sinais que eu tenho para te dar é que ele não faz planos com você. O homem, quando ele não está apaixonado, ele não faz planos com você de longo prazo. Não estou dizendo assim planos de casamento para a vida inteira, não é isso. Mas se ele não está fazendo planos com você nos futuros meses, ou principalmente no ano seguinte, ele não está apaixonado por você, tá bom? O homem, quando está apaixonado por uma mulher, ele começa a fazer certos planos de viagem, de coisas que vocês vão fazer juntos dos próximos meses, ou no próximo ano, por exemplo, tá? Quando o cara não se importa com isso, do que vai acontecer no mês que vem, ou se ele vai fazer alguma coisa para surpreender você, ou se ele planeja alguma coisa importante que seja para você e para ele, ele não está apaixonado. Então fique alerta para saber. Ele está planejando algumas coisas daqui para frente comigo? No mês que vem? Daqui a três meses? No ano que vem? Ele já falou alguma vez sobre isso? Hum, eu estou com ele há muito tempo e ele não está. Ou seja, ele está contigo para uma relação de curto prazo. Ou provavelmente ele está contigo para manter você, porque você dá sexo para ele. Ou talvez ele está contigo porque ele não tem uma opção melhor. Então isso, para ele, é uma relação de curto prazo. A hora que ele achar alguma coisa melhor, ele vai para outra coisa, você fica vendo navios. Então fica ligado nisso. O dois, ele não demonstra amor por você. Bom, para o homem, mais importante, demonstrar do que falar. Se ele fala muito, não demonstra as palavras que ele emite, ele provavelmente não está apaixonado em você. Por que ele não está apaixonado? Porque o homem sabe que ao falar para a mulher, a mulher se ilude muito com palavras. Então se ele não demonstra isso e não demonstra que as atitudes são melhores que palavras, ele não demonstra o quão importante as atitudes dele para você, significa que ele não te ama. O homem quando não ama uma mulher, não está apaixonada, ele não liga para as ações dele. Ele sempre arranja uma desculpa falando que você está cobrando demais dele. Mas, eu não estou falando aqui para você cobrar dele, mas você observar o que ele faz para provar o amor dele por você. Se ele não liga para isso, ele acha que um pouco do que ele faz já é muito, provavelmente ele não está apaixonado por você. E não estou falando aqui como ele tem que fazer tudo da vida dele, largar tudo, o trabalho por você. Não, não é isso. Mas, ao menos, ele demonstrar atitudes que mostram o amor que ele tem por você. Isso é o mais importante. O número três, ele negligencia suas emoções. Ou seja, ele te ignora quando você se emociona. Claro, você tem que avaliar se você não está se emocionando demais, né? Não está fazendo drama demais. Mas, se você não está fazendo isso e ele ignora o fato de você estar emocionada, provavelmente ele não está apaixonado por você. O homem quando não está apaixonado por uma mulher, ele não quer se envolver nada em relacionar as emoções dela. Ele não quer se envolver com isso, não se importa com isso, te ignora, ele não está apaixonado. O número quatro é você não é prioridade para ele. Quando um cara, ele quer passar mais tempo com os amigos do que você, provavelmente ele não está apaixonado. Eu não estou dizendo aqui que ele quer sair com os amigos. É muito importante o homem ter um momento para os amigos. O homem preza por isso, tá? É muito importante. Quando a mulher fica cobrando que o homem está saindo com os amigos, isso se torna chato. Mas, quando ele começa a sair mais com os amigos, sem se importar mais em sair com os amigos do que ter um momento com você, aí ele não está apaixonado. Porque quando a gente começa a se relacionar e entra no namoro, o teu namorado vira o teu melhor amigo. Então, provavelmente ele vai querer te levar para os encontros também. Vamos junto, entendeu? Agora, no momento em que ele tenta passar o tempo com os amigos e não com você, por exemplo, sair do final de semana e deixa você lá, sabe? Sair uma vez ou outra com você. Ou os momentos mais importantes, até mesmo os seus, que é importante para você, ele prefere passar com os amigos dele. Por exemplo, você está doente em casa e ele preferiu sair com os amigos do que você. Ele não está apaixonado por você. O número cinco é você não se sente amada, tá? Normalmente, quando um relacionamento começa, todos nós estamos conectados, né? E se você e ele brigam constantemente e você começa a avaliar os comportamentos dele pós-briga e você não percebe que ele também faz isso, significa que você provavelmente tem que sair, se afastar um pouco da relação. Por quê? Porque quando um homem briga com a mulher e você se mostra chateada e não soltando vendas pelo ouvido, mas você se mostra chateada. Ele não avalia isso e não vem atrás de você, não quer reatar durante muito tempo. Ele deixa lá você no banho baria. Não vem atrás de você e não tenta falar com você. Porque provavelmente ele pode ser orgulhoso ou mesmo não estar apaixonado, tá? O homem que está apaixonado, quando ele vê que a mulher está chateada, ele vai atrás dela. Chateada, tá? Quando você se emociona, né? Por exemplo, você se afasta um pouco dele mostrando que está chateada. Se ele ao menos não avaliar a situação de querer discutir algo no sentido de, tá, vamos ficar em paz, não parar de brigar, né? O que aconteceu? Ele provavelmente não liga para suas emoções. E isso é ruim, porque o namorado que não liga para suas emoções, ele provavelmente está deixando você ali resolver os próprios problemas emocionais e não está ali para te...